Coisa caindo Ai, véi, do nada, mano, o negócio caiu Não pensei em nada pra cair Falei que vim negro de lá Eita, porra Não, mas tá difícil ver esse negócio caindo aqui, tá foda Ó, pra frente, direita Você viu, né Ele pulou e te viu aí dentro, pode ter certeza Ah, parou, deu duas balas na cara dele, véi Você é lendo, o cara pulou e te viu, você não fica mirando na porta Ó, mas eu tava mirando na hora que ele abriu Ele me deu uma, eu dei duas e não morreu Eu vi essa mira sua aí Mas eu tô todo legado também, pô Toda hora tá aparecendo aqui na tela É, não sei o que, de conexão Stream iniciado a menos de um minuto Porra, véi, minha stream caiu, mano Não entendi isso, não Não mandei parar a transmissão Receive Não Certinho Ódio Diminuiu aqui o master volume Coloquei o nome na metade aqui, porque tá estourando demais esse áudio aqui, véi Enable Então aí não tá dando pra jogar Tá, merda aí Tá, querendo mais fazer o que, né Eu tô com um lag, mas fazer o que Joga a aula aí Pois é Pode dar ok na sala já Pode Que level que você tá Ué, mano, eu tô level Entendeu Pode dar red aí já Ready É, que esse bicho tá pelado Started matchmaking Deixa eu ver que a tweet está rodando Deixa eu ver que a tweet está rodando JNG Tá difícil Tá doido Não, daqui pro carnaval eu acho, né A partida Não, daqui pro carnaval eu acho Não, não Fique afobado, meu cara Não se afobe Meu Deus Deixa eu colocar os outros mapas aqui Senão Na hora que eu cliquei Caralho Ai Isso é mais The real pens Don't need to block bullets É Doidinho É, tá bom Panelas reais Mas, na verdade Não bloqueiam balas Panelas reais Realmente Na verdade Não bloqueiam balas É Não tem disso em casa Nós até tentamos Mas não dá certo Até tentamos Out K Que 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 Missão a lista, que top 1 solo, 1 que usa na pan, viajar 10km em qualquer matemática em qualquer matemática... nossa nós temos que andar 10km num barco? que? temos que andar 10km num barco como assim? pra ganhar as missão, aperta P aí pra você ver essas missão nossa, nossa revive teammates aí fodeu né, porque assim então mano, eu tenho que reviver meus colegas de time 10 vezes, eu tenho 6 de 10 vezes não precisa ser cara, eu vou te derrubar vou dizer, vou te derrubar umas 6 vezes hoje tem que... como é que fala? tem que baixar o code lá, doido demais é velho, tava vendo umas gameplays lá foi no meio é vamos cair aonde? aqui na Lipovka onde que você quiser meu consagrado você que manda a Lipovka deu 1.300m pula 1.500m 1.400m vale 1.400m mesmo é, não vai chegar mais perto que isso não pelo que eu tô vendo vamos pular quer pular? nossa que tan de neguim velho ah então não vamos uma ação não olha esses galpão aqui ó vem cá nesses galpãozão gigantesco ali ó que é a chance maior de ter uns Bons lutes ali por ali Vrau, 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 vrau Nossa, eu bati na porta do negócio, meu Deus Eu vi Eu ainda vou acertar esses trens, vocês vão ver Eu quase Eu já quase acertei dentro das janelas, tá ligado? Opa Opa, capacete 2, colete, paz, negócio aqui, os bagulho tudo Nossa senhora, não tem que ter arma não Vou trocar de arma de novo, cara Você que tá com o René? É Tô com a arminha de mafioso aqui Se eu te contar que arma que eu achei Você achou a bichinha lá de novo? A car Crowbar Uma mira X3 Não é lá uma mira boa Não é isso Olha lá, nossa, que deusa das miras Mano, eu ouvi barulho de passo aqui perto, hein? Beleza Não, era o nosso Essa bosta usa a bala de 762, ó Mochila 2 aqui, ó Não, mochila 2 não é tão Fígida aí, ó Nossa, isso aí fechou longe, hein? Ah, mas nós tá bem na beirada do mapa, né, mano? Bora ali do lado, ali Lutear Cuidado aí, mano Que eu ouvi passo aí perto, hein? Já avisei Que vai dar bosta, ô Bora, cara, cadê tudo? Tem que lutear rápido pra nós vazar, Zé Tá longe com boa Não, já lutei aí, véi Nossa, tá de capa 2 Colete 2 Colete 2 É... Não, colete não Colete 1 Capacete 1 Nossa, que susto, véi Nossa, o que que tem aqui? Que? Nada Ah, tem um colete 2 Tem colete 2 aqui, hein, mano Colete 2 eu vou querer, hein Tem colete 2, pô Tem nada melhor que colete 2 aqui, não, hein Você é que tá fazendo barulho aqui perto? Não Não, foi não Ué Barulho de vidro quebrando foi ou não? Não, quebrando fui eu Não, então o barulho de alguém ainda dentro de casa aí Cadê? Não é em cima? Não, mano, embaixo aí, ó Na cozinha Você passou por ele, véi Tá, tô vendo se não tem mais nada aqui Então... Opa, sei que foi É, foi eu, foi eu Foi eu, foi eu, foi eu Bora arrumar um carro Ah, aqui tinha um colete 2 aqui também, nessa casa aqui Deixa eu ver que eu tô de colete 3 Então não preciso de colete 2 Na verdade é noob que precisa de colete, o pro não toma tiro Ah toma não Não sei se eu pego esse tm4, pego ali pra você Bora Nossa mano ela não atira Eu vou ficar de ump Eu to numa subzinha aqui também Eu to de ump e uma parafal aqui Tipo um parafal Acho um Tem carro É que ele deixa um carro É não Tem um monte de carro ai mas a maior parte dos carros que eu vi não funciona Vai achar uma mota Serve uma mota Eu pego isso aqui ou não pego isso aqui Pego isso aqui ou não pego isso aqui Não vou pegar não Pera ai, esse compensador aqui serve Serve Compensador Ah safe que não ta longe não Ah troca de boa você falou que tava uns 30km de distância não sei o que Sei que falou Essa aqui, não foi eu não Vem jogar como pra cima de mim não Vem jogar como pra cima de mim não Nós estamos do lado da safe Se você olhar ai na barrinha azul com branco ai ó Peguei uma XRE aqui pra nós XRE 300 ou 190 Precisava tanto uma M4A4 e uma QBZ ia ser bom em Ué eu acabei de pegar uma M4A16 Não essa ai eu não quero ela não Tem M4A4 Vector Vector Nossa Vectorzinho Se alguém souber atirar com essa arma ela é boa Mas se não souber atirar também Acho que é um X6 pra cá Se achar um X4 me avisa X6 ou não X4 É alguma coisa nesse sentido X3 serve X3 Ah é X3 eu tenho que vir também Esse aqui é pra M4? Hummmmm Não necessariamente Oh é o Bug Olha lá Não pula na janela não Aquela outra hora eu morri por causa disso Bugou Na verdade eu vou trocar Falei é agora Fodeu foi tudo Tem bala de M4 aqui na sua casa Nossa, tem um SKS Ô papai Delícia Sou muito chegado em SKS Nossa, ela é boa demais Tá ligado Pick up smoke grenade Então né, amigão Tem bala de coisas que tem não Tá, agora Eu vou fazer o seguinte Eu vou trocar essas duas miras aqui E agora eu fico de snip Eu estou pronta para Bala para trás Nossa Você escutou? Não Tem neg aqui, pode ficar esperto Mas eu acho que é melhor Igual nós casca fora daqui Por que nós não pegamos um carrinho ali Para ficar mais safe? Que carro? Que carrinho ali Ah não, a moto também Zé É porque eu tive que dar zoom, mano Tava longe Ah, um carro lá Um bugzinho lá na frente Bug snipers? Bug snipers é aquele álbum do... Do... Do Mano Brown? Yes Aí ó Doi neguinho na moto Aí você chega e fala Desce ladrão Desce ladrão Desce ladrão Nossa, bora O rapaz Afogou o carro Parou aí, meu irmão Você quer ver se nós achamos os caras que vai sair lá da cidade? Vai, sou... Então eu acho que não dropou ninguém lá não Eles vão ter que sair daqui de algum jeito Acho que não dropou ninguém lá não Mano, eu escutei bala, uai Você tá escutando errado, meu cumpadi É, se bem que podia ser da... da prison Eu olhei no mapa e não vi ninguém dropando conosco, meu parceiro Eu vi no mapa, tá ligado? Mandar que ele aparece um negocinho Então, será que não era lá naquela ilha lá do outro lado não? Pois é, isso que eu tô pensando agora Pode ser que tenha sido Ah, então vamos embora Mandar que nós estamos ali Eu queria tanto uma QBs aí Eu queria tanto uma Sniper decente Uma Magno, tipo assim, talvez Vai mano Marquem um lugar aí Então mano Agora é perigoso, vai embora lá não Mas então, de qualquer... Nossa Senhora Estacionei bem pra caralho Eu percebi Tava fazendo a mira ali Fiquei até tonto agora Estacionado Pensa na casa ruim que eu achei pra nós lutear São Jerônimo Nossa, olha a K3 Só que não Mentira É, viado Primeira X2... X4 aqui, que é? Acabei de achar X4? Aham Um X2 Aí, ficou bom agora Ah... Esse aqui Vai que eu acho um outro Snips Por aí É... Carregador estendido Vou colocar aqui de cá Não sei Eu gosto Acho que tem alguém por aí? Você que abriu essa casa aqui? Foi? Tô aqui dentro Aliás, eu não tinha elas tudo aí de trás Eu acho que tinha uma K Aquela casinha ali da frente Do 305 Ô, bora pra safe? Vou buscar o... Possante Possante Tô marcando esse aqui então Caralho, batmove Ah, eu respeito hein Oh! RSS RSS Hihihi Sabe como é que funciona né mano? Hummm As vezes acontece O que é que é essa? Ahhhh Essa senhora meu Pra passei me derruba Não, pode deixar o tanque Você... Tem? Tipo assim Hehehehe Foi testando... É porque a barra... É... Esse aqui ó mano Tá vendo esse pneu que tá careca ó Você pode observar Ah sim Tô observando, tá carequíssimo Olha... Olha só O tanto que eu tá careca mesmo ó Ô carai Se você acerta aí Fura Tá carequíssimo esse pneu Vai Enfiar Montei não DYNAMIC RESOLUTION 50% Eu queria entender que diabo é DYNAMIC RESOLUTION É... Quando... Fica meio que dando lag Ele diminui um pouco a resolução pra parar o lag e volta depois Ah... Então é isso que minha resolução tá cagada Eu tô entendendo Eu tô em 69... 70... 80... Vai diminuindo ainda... Fudeu Meu... Deus do céu Cê nunca viu uma manobra louca dessa mano Cê nunca viu um neguinho esperto igual eu aqui ó Ficar no cima da telhada Aí ó... Agora eu tenho exposição do sniper E aí? Respeita parceiro Cê pulou do carro? Uai eu pulei do carro Fiquei aqui em cima Pulei aqui em cima Uai eu pulei fi Pirei Eu vi o carro Falei assim ó vou pular Na hora que eu esperi É... É... Eu esperei chegar em cima do... Da telhada da minha casa Se você tiver streamando essa já pode clipar hein Não essa aqui vai ser clipada Certeza Nossa, um sniper aqui agora Nessa posição aqui Nossa, isso é lindo Outro bugzinho Não, né, não Bug snipers Aqui, só a cabecinha de fora Nossa, acho que houve um neguinho Nossa, mas é muito longe pra eu saber se foi Nossa, vai que é tanto de prédio ali Com certeza tem alguém, mano Ô, na cabeça Nossa, esse é só o lugar Vou pegar o carrinho ali Com o papelão, você também sabe Desgraça Uai, cadê a escada? Então Quem precisa de escada quando você é vida louca assim, ó Mas é foda, né, que os parceiros atropelam a gente Tipo, ah Acontece Nós é vida louca mesmo Ó, travessa na frente De novo Miserável Vai Vamos, bato Meu Deus do céu, Bé Deixa eu me recompunhar aqui na cadeira Fiquei tão difícil Nossa, que lugar ruim Ó, volta Horrorou Vai dando a volta aí no coisa aqui, ó Oi? Aqui, ó Vem aqui, ó Nesse lugar aqui, ó Nós temos que ir comendo pela perada Gente, não tem que ir comendo a perada Ficha Deu pau no carro Ó, já lucharam aqui, hein Não tô batendo em, que tá Eu queria achar um silenciador, mano Opa Tem nega atirando em mim Tá atirando em você? Atirou em mim aqui Tá 320 Não da cara que eu tô silenciador Ó, escutou? Escutei É, eu não vi Não, mas sai daqui Fudeu, né Porque O carro tá bem aqui na frente Você tá de sniper? Não viu ele, não? Tô, mas nem procurei ele, não Deve tá lá no que é esse prédio, lá, ó Cipa, viu, mano Mano, eu vou fazer um smoke E a gente vai pegar o carro e vazar Pode ser? Tá Não, 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 não Vem, 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 vem Corre velho, corre, corre, corre Super Tô ouvindo um carrinho perto do nosso? Meu Deus do céu Tô ouvindo alguma coisa pra esquerda, mano? Ó um carrinho na frente, carrinho na frente, atira na frente, na frente Que cera Como? Que atira Mano, impossi... Segura É o último que eu não acredito que você fez isso, mano Fudeu Segura, preocupa não Mano, mete o pé, doido Direita esconde, direita esconde Vira pro direita, vou morrer Vai na casa ali, qualquer casa Para o carro, otarista Para, é sério, eu tô com zero de vida Se o cara, qualquer um do meu acertar aqui, fudeu Você nunca mais vai dirigir na vida, mano Caralho, mano Vivendo loucas emoções, parceiro Aham, né, eu comigo me fudendo ali, né, dá nada Eu discuto protetor pra você, né Aham Ah, agora eu te protejo, cara, relaxa Não, não era você que gosta de emoção, que não sei o que Aham, aham Aham, que não sei o que Vamos viver emoções Mano, tá mais ou menos ali por 145, velho Só que eu não tô vendo, pode tá nas casas embaixo Carro Carro Nossa, estacionou aqui perto, hein Dois arrombados Morri Quantos? Dois Mano, tá tenso esses dias, viu Não, tem um galpão Não, tem um galpão Eu sou Se for, senão você morre Mano, tá tenso, velho Tchau, né Olha lá Ah, pega o sniper Mira no lado direito da entrada do galpão Pode mirar Esse ta onde? Um ta de capa 3 Olha quanto minha arma aparece ali Desgraçado ali Tem ninguém andando agachardinho Ta andando chill Esse ali é o cara? Ótimo Vem lá Dentro do galpão que eu te falei Uhum Pior que a safe ta pra dentro Aqui ta pra frente mas não precisa mais pra dentro da safe Que ó Pra movimentação deles Vou colocar uma granada Na frente Na frente O próprio não to vendo lá Nossa senhora Você que tacou? Não, foi eu não Olha lá eles lá, viu né? Não Dentro do galpão Olha lá a arma dele bugar Pegada lá na parede Tá vendo? Desgraçado E aí Tchau, tchau. Tchau. O pior é que do mesmo jeito que eu vejo ele aqui, ele também me vê lá quando apareço. Esquerda. Ah, desgramado, é atrás de mim. O cara deu uma volta com a bacia dele, que safado. É... Não sei se é meu lag que não tá deixando eu ver quantos tiros os cara tá me dando, ou se que que é que os cara tá aprontando. Eu duas balas, o cara me mata. Tá tipo CS. Na hora que eu resolvi sair pra cima do cara, o outro aparece. Quê? Na hora que eu resolvi sair pra cima do cara, o outro aparece. Os cara tão mais parrudo, velho. Tá, velho, com certeza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Settings Ready? TPP ou FPP? Ah, tanto faz Eu vou sempre para FPP Bora jogar um First Person Você vai sempre para FPP Bora jogar só FPP então Você jogar FPP é desvantagem Ah, eu prefiro Eu tenho mais noção da mira, tá ligado? Não, a mira só na hora que você for atirar Só na hora que você for atirar Eu uso FPP Ah, sim, não Daquele jeito eu também uso Third Person Se você ficar o tempo todo é desvantagem Agora só na hora de atirar mesmo Que eu uso a primeira pessoa também Muito mais fácil Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá E aí 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 Bicho, tá com calor da bosta aqui, viu? Vou te contar Pra não tá calor aqui Nossa senhora Os caras fazendo graça Aqui no A S31 ainda Tá Oxe Meu bichinho tá travado Não consigo movimentar ele não Deixa eu ver O meu também não Na verdade não tô tentando fazer nada Eu também não Eu no máximo não consigo apertar ESC O servidor O jogo bugou Será? Nossa eu destruí meu risco É o cara caminhando perto de mim É eu tô ouvindo ele caminhando aqui pra minha esquerda O servidor bugou Bug G que fala Bug G Bug G na outfit Rapaziada Nem tá aparecendo Se bem que ainda não conectou todo mundo Então bora ter Calma 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 meu caro Querido TLS Spec Bug G que fala É o tempo limite conexão Aê bug G Tamo aí parceiro Precisando de qualquer coisa É só dar a ideia Tá ligado Tá ligado Pô velho Servidores Servidores estão muito ocupados Que? E aí E aí O Zé Compartilha 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 Bota o nome no Insta Grams Ou sei lá o que Que ap Que ap Nossa, caga na minha resolução Deixa eu ver Se eu desativar esse Dynamic Resolution Aqui, como é que fica Disable Vai lá, garoto Bosta Deixa eu ver aqui Como é que é O nome do trem Quero cair onde? Painan aqui, vai Painan Espera aí Vou voltar para o jogo Marcado? Nossa, meu jogo travou inteiro Agora Rapaz Abaio é doido Nossa, mas tem negu demais Vou pular nessa carinha Que tal Pula aqui Pula aqui Comigo Me acompanha Me acompanha Cadê você? Não se que não vê ninguém Olha no mapa Isso Chegando aí Minha senhora da badia Ele caiu neguinho demais Olha o pau quebrando Olha o pau quebrando Tony do neguinho Já deita o senhora da badia Ah, ali é suicídio Fui, pular Eu peguei um tanto Vivo Noventa Oitenta e nove Seis Oitenta e dois Tô nem preocupado com você Não Tô preocupado em achar arma Achei Com um AK Daqui Achei M4 Essa bosta Aqui Não Opa Mira X6 Para um AK É foda Tem como Se usava De snipes Wesley Snipes Uma AK De sniper Mano É Ué Não é boa Senhora da badia Foi pro seu lado Você fuma Magnum Isso é louco Foi pro seu lado Não Fala Que não Foi não Meu Deus do céu Doidinho O negócio Tá aqui Nessas casas Aqui de cima Nossa Doidinho Deixa eu ver Ele tá tenso Tenso é apelido Tem mira aí Alguma coisa Tem não Ó Já tô ouvindo neguinho Onde Cadê ele? Opa Matei Cara Você que luteou Aqui tudo Foi Lá Também Tá luteado Mano É Então Nossa Bora descer Naquelas casinha Ali Aquela ponte Da direita Da norte Subir No caso Né Uai Você quer descer Ah Bora descer Aqui Isso Na ponte Vai Daqui a pouco Tá bom No mínimo Uns 50 Aqui Ainda tem um Aqui no chão Ih Tem uma mira x4 Agora Pronto Tá vendo Aí Agora Eu boto Uma mira x4 Aqui Pronto Agora Eu tô Sniper Nossa Senhora Não tô vendo Nada Não Foi pra cima Aqui Pro 65 Mais ou menos No meio da rua Ali Mais ou menos Sei lá Mano Aquelas casinhas Ali de cima Tinha negro Pra caralho Tinha uns dois Pelo menos Eu matei um lá Onde Aquelas casinhas Ali É Ainda tem um neguinho Lá Porque eu passei Dele Só caiu Tem um perto De cima Tem um pra esquerda Aqui nessas casas Bora pegar O dessa casa Primeiro Tem alguém Em cima Do morro Mano Cadê Não sei Se você Ouviu o barulho Vai estar Pra cima Do morro Bora rodear Ele aqui Bora rodear Ele aqui Bora rodear Ele Ó Você pode Tá lá Em cima Daquela Base Zinha Ali Safado A E aí Tchau Tchau Tá aí? Tá não, né? Tá não. Essas pedras aqui, será que ele correu? Tá pensando? Deixa eu olhar aqui tudo, hein? Mano, na ponte, tinha barulho nenhum. Opa, o carro aqui, 150, depois das casas aqui de 150, proceda uns 115. E de vista. Mas se eu ouvi um carro, eu ouvi. Eu nem ouvi. Opa, o carro aqui. Obrigado. O cara sumiu. Caralho, você foi um trovão? Também não entendi não, velho. Eu ouvi, mas não entendi. Neguinho no 15, lá em cima do telhado. Tô vendo não. 10, em cima do telhado lá. Telhado vermelho. Só o telhado do pré, do galpão. Do galpão vermelho lá. Tá vendo da torre? Tô. Então, naquela torre lá. Não tô vendo, cara. Só a torre mesmo. Correu, correu. Correu pra dentro. Não é possível que você acertou 3 balas nele desse jeito. Opa, tô vendo na janela. Tem um pra esquerda aqui, hein. Pra onde? Pra esquerda. Esquerda. Oxe, ele me acertou, viago. Ai. Nem vi ele. Tá dentro da janela lá, mano. Ele tá de sniper. Boa. Aí é foda, né? Tá escutando? Tô. Aí fodeu, então. Pelo menos agora tem neguinho lá. Tira a nele. Acho que era o sniper que tava aí, hein. Então, mano. Bora pra aquelas casinhas da esquerda aqui, ó. Pera aí, rapidinho, rapidinho. Só tomar um negócio aqui. Pode ficar aí, eu tô descendo. Pode ficar aí, eu tô descendo. Vai tomar um pré-treino? Pré-treino aqui, pra ficar doidão. Olha ele lá em cima do telhado de novo Desgraçado, Caio No mesmo lugar que ele tá Mano, que diacho de telhado é esse Você tá falando, velho Num pilar? Atrás de um pilar? Ah, mano, agora eu não sei se ele tá num pilar Era esse no trem vermelho Esse prédio vermelho do lado daqueles dois galopos Tá vendo aquela torre? Naquela torre lá Naquela telhado Ah, lá em cima? Lá na frente Tem uma torre da direita e uma torre da esquerda Nossa, tem três torres aqui no bagulho É a torre da direita? É a torre do meio Ah, tá Mas não tô vendo o cara, não Tá em cima de um telhado aqui Não, agora ele entrou pra dentro do bagulho lá Acho um neguinho que foi lá e pegou ele lá dentro Nossa, velho Deve ter muito ninguém lá dentro daquele negócio Livre Livre 1, 2, 3 3, nossa, 3 loot aqui Meu Pai amado, a guerra ali foi braba Opa Bem ao lado aqui Carai de asa Ai, você não tá prestando atenção no jogo não Ué, tô Lá na frente Tô vendo, só prestando atenção mesmo Então, mano Não é muito bom nós ficar aqui não Vou ser bem sincero Meu loot não tá prestando Não, olha quem que eu achei O que? Car 98 Mentira Caralho, mano Caralho, eu vacilei pra caralho Nossa Só que essa car 98 ela é fraca Que fraca, mano Eu gosto daquela outra espingardinha lá Que ela tem um cano maior Ela precisa alma É Tamo, ó No chão aqui, ó Me dá essa mira aí Peraí, peraí Minha x2 6 vezes Aqui embaixo Mira x4 Não, x6 Viu? Joguei no chão x4 Não, se eu tivesse com essa mira aqui que ela era lá Eu tinha matado o cara E com essa arma aqui eu tinha matado o cara Isso só não acaba Mano, então né A zona fechou Ô, nós saímos nessa rua pra descer esse descampadão aí Vai ser Pelo fi, é perna pra quem a gente quer Mano, meu loot tá fraquíssimo Foda que nós não tem kit Não tem nada, né Tem não Tem bala, 5,5 Tenho 120 aqui Vou dropar metade delas pra você Não, tem 60 aqui Não posso Dropa metade dessas aí Então, dropa uns 30 aí, balanço Como é que é que dropa metade mesmo? 50, aperta CTRL e clica com o botão direito CTRL e clica com o botão direito Pronto Guardão Bora rodear aqui, velho Não, nem olha, corre Só mete o pé Sai fora Pior que esses galpões já tá tudo aberto Tem, nossa, só o tanto de loot que tem aqui embaixo Meu Deus do céu Ó, te falei Eu vou lootear tudo Tô nem aí Tá louco Pegar esse descampadão Peguei Não, é preciso nem lembrar Achei as balas que eu precisava já Ó, mais loot aqui dentro, mano Ah, QBZ Mano Nossa Você acredita que até agora eu tô sem colete, sem capacete, sem nada? Eu sei que tá fazendo barulho É, eu tô aqui em cima Véi, não tem colete, não tem nada Meu Deus do céu Sem querer Segura o do put Foi sem querer Atirei sem querer Ah, porra Caralho, viado Como é que você ficou? Eu cliquei no botão do mouse, vai, sem querer Pregou o dedo, véi Agora, fudeu, foi tudo Tô com um QBzinha QBZ Aê, gordo Ó, eu tô passando a porta, você tá me tampando? Mano, nós tá fora da safe Vai, que grudado na parede, meu filho Vai dar um tiro em nós, ó Pra ter certeza Corre, não, só, mete o pé Eu já tenho uma morte na conta, hein Achei bala da QBz Nossa, eu coletei do level 2 aqui Capacete level 2 Caramba, cadê a bosta do capacete level 2? Xiii Erruu QBzinha Esse é magno, viu? Tem capacete level 2 aqui também Capacete level 2 aqui também Nossa, o colete 100% recuperado, ladrão Ou então, assim, né Essa parte aí tá muito estampada Recomendaria você Não ficar aí, não Xiii É magno? Pior que eu não sei onde é Posso botar um jeito de preparar pra encurtar a distância Porque desse jeito aqui, meu chegado Vai ser uma na testa pra cada um e pronto Não sei o que tá fazendo É eu que fazendo barulho de sapato É eu mesmo Bora Nossa senhora Acho que a bala é pra nós Tomara que não seja mesmo Não Porque se for Simplesmente Fudeu Olha esse descampadão Que não vai ter que atravessar ainda Tem um lago aqui na frente Meu Deus Meu pai O que que eu tô fazendo da minha vida Meu Deus Fudeu Fudeu Foi tudo Tem outra atrás do lago Tem outra aqui, velho Tão perto, mano Tá muito perto, mano Tem um cara muito perto Esquece essa bagunça aí Cê é louco É uma mira 3x 2x na verdade Olha lá um carinha atravessando a rua Atravessou a rua Tá pro lado direito da casa aqui agora Escapou Tem que ir aqui, ó Nossa esquerda Eu sei, meu Tô passando de outro lado Deitei já, velho Os caras dá dois tiros Eu morro Nunca vi igual Caralho, mano Tô te falando É, mano Acho que Vamos jogar um CS Vamos sair de um ruim Pro outro pior Não Tem que jogar Vamos Vamos no braço direito Vamos no braço direito Vamos no braço direito Na moral Esse aqui não Ah, cara Vou ficar aí apanhando desse jeito Até que dia Não 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 ganhou uma Hoje, mano Né, velho Meu Deus Tá difícil, cara Não, sai Foda Hoje tá difícil, mano É, hoje tá difícil, mano Tá começando a dar tempo Do povo ficar Esse tempo De quarentena em casa Pô, tá começando Tá ficando bom Ah, mas pelo menos Tipo assim Nós tá pegando Uma posição boa Nós tá pegando Acima do Top 10 Tá ligado Pelo menos É louco, velho Cadê? É Ah, é Nice Aí, derruba água no Fudeu, peraí Fudeu Derruba água no notebook Pega um pano aí, Zé Pega um pano Corre Corre Anda É Moisés aqui, mano Fez tanta água aqui Jesus É, tem que ser Moisés Um pano Toalha Qualquer cor Vai Ela vai lá Pegou Jogou água no notebook Certíssimo Não, foi só um pouquinho Só, só pra refrescar Ele tava com calor Miserável O maior ar-condicionado Ele não tá ligado Dá pra ouvir a toalha Ainda ligeiro O trem vai queimar tudo Aqui, ó Vira o notebook De cabeça pra baixo Seu animal Isso é burro Pronto Bom que refrescou A tela tá preta Mas espero que Seja normal Fedeu queimado Só um pouquinho Nossa senhora, velho Pronto Quem que é meu guerreiro? A prova d'água? Quem que é meu guerreiro? Quem que é meu campeão? Cadê você? Tá uns ouro quadro me chamando Uns nem patente tem Uns nem patente tem? Aparecendo eu Ai Que cê besta, mano Que calor Arrombado Que tá aqui no meu quarto Véi Cê é louco Mano, também E eu? Que que esse notebook Sobrando na minha cara Fogo Cê é louco Isso tá velho Tá muito calor Tá muito calor Muito calor Não tá ligado Você não tá ligado Deixa eu só trocar aqui agora Eu tenho que trocar De alguma coisa Por outra coisa Counter Strike Vai apagar Counter Strike Vai aparecer agora Deixa eu ver Se meu pai liberou Um notebook Isso aí Isso aí Isso aí é bom jogar No dedo Pera Isso aí é bom jogar No computador Ds O meu não serve Para isso não Nossa Hoje eu vou tomar Muita bala Meu Deus do céu Eu vou apanhar demais Véi Meu Deus Ai meu Deus Eu vou tomar Muita bala Hoje Eu vou tomar A bala Demais Que isso Muita Meu Deus E agora é pra ficar Deixa eu só fazer uma coisa Aqui Twist Deixa eu alterar aqui Eu fui lá na Twitch Para alterar um negócio Que eu sou burro Chanel É canal É canal Não mas é um rolê Vinhado Você não pode ser assim Não Man Counter Counter Strength Global Offensive Concluído Concluo dead Nossa Meu jogo aqui Tá em Não sei o que Não sei o que Vai mano É vai dar Dá nada Dá nada Parcer Dá nada Dá nada Mano Tomou uma fome Eu também Vou te mentir Você não Que que você acha De uma pausa Para jantar Sem pausa Para jantar Não tem janta Aqui em casa Se fudeu Eu tenho Tem não Vou te esquentar Ali alguma coisa Mano Tô com fome Para carai O problema é seu Vai uma Um comp Que? Vai um comp E disser Se engranta isso Ah você é doido Um comp inteiro Tem que Eu aquecer Primeiro Ah bom Não aguenta aí Já De vez em eu volto Ah Trabalho Ah Trabalho Ah 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 Obrigado. Obrigado.